Música Música Amém. A grande grande voz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mãe, Mãe, Mãe! O que é uma alegria? Fiz, peguei, eu, me santo, eu a minha vida. O que é o que é o que é o que é o que é? Tentando o tempo, que não me deu pra mim. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.